Poeta sem esperança De almas chagada em todos os devãos Não andes de mãos dadas com a lembrança Aqui tens as minhas mãos Deixa que uma vez te vença a fé E encha de luz teus prantos derradeiros Que eu sou como o sol é Rasgo nevoeiros Que te importa pisar um solo duro E a pele corromper no mais agudo espinho Quando se põe os olhos no futuro Qualquer sonho é caminho Não ignores o aceno que te chama Das raízes da noite fugiria Cego do coração floresce e ama E acenderás o dia Se em tuas horas sós Apenas a modeste povoa a tua cela Não ouças o silêncio Eu te dou a minha voz Canta com ela Não penses nas saudades ou na dor Que te limitam como uma prisão Se à tua vida falta um fim De novo o amor lhe dará a direção Não te feches em ti de te ausente E veste-te de calor o sangue nu Se tens o mundo aberto à tua frente Que mais precisas tu? Quebra o cárcere estreito Onde penas e raivas te consomem Seu homem humaníssimo e perfeito Que apenas sente a dilatar-lhe o peito A glória de ser homem De mãos dadas Poema de Maria Helena Para José Guilherme de Araújo Jorge Teixeira 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 Obrigado.